Aqui vem o Boom Shakalaka! Há mais de 4 anos para fazer esse vídeo de hoje. O que é? Uma seleção com os melhores jogadores das décadas de 40 e 50. Lá dos primórdios da NBA. Critérios para o jogador entrar nessa seleção. Jogadores que conseguiram as suas façanhas durante os anos 40 e 50. Ficam de fora, por exemplo, jogadores como o Bill Russell, que começou a jogar em 1956. Mas ele é uma lenda da NBA pelas coisas que ele fez durante a década de 60. Mais por causa disso do que pelos anos 50. Então ele é um cara dos anos 60 e fica fora da seleção dos anos 40 e 50. Uma explicação válida antes de começar essa seleção. Antes da NBA existir, existiam duas ligas. Uma era chamada NBL, National Basketball League, que começou em 1937 e 1938. A outra era a BAA, Basketball Association of America, que começou em 1946 e 1947. No ano de 49, as duas se fundiram para formar a NBA. Os recordes da NBL, que era a liga antiga, não migraram para a NBA. Os recordes da BAA, que era a liga recente, migraram para a NBA. Então as três primeiras temporadas dos recordes da NBA era quando a liga era BAA. Então, por exemplo, o Rochester Royals, que hoje é o Sacramento Kings, ele era campeão da NBL de 1946. Não conta esse título para o currículo. Ele tem o título de 51 já da NBA, porque os recordes da NBL não migraram para a NBA. Estou explicando isso porque vai ser prudente em alguns casos de alguns jogadores daqui pra frente. Então vamos lá começar a seleção com o meu armador. O meu armador é Bob Cousy, que jogou entre 50 e 63 na NBA e mais uns joguinhos lá em 1970. 924 jogos no total, 18,4 pontos, 5,2 rebotes e 7,5 assistências por jogo. Ele foi seis vezes campeão em 57 e de 59 até 63. Ele foi MVP em 1957. Ele foi 13 vezes All-Star de 51 até 63, 12 vezes nos All-NBA Teams, 10 dessas vezes no primeiro time, 8 vezes líder em assistências, 8 vezes seguidas líder em assistências entre 53 e 60. Tem 33 Triple Doubles, o que coloca ele no 11º lugar, com mais Triple Doubles da história da NBA. O curioso é que o Boston Celtics não draftou o Bob Cousy. O Tri-Cities Blackhawks draftou ele na quarta posição no draft de 50, trocou o Bob Cousy para o Chicago Stags. Lá em seguida o Chicago Stags foi extinto e aí o Boston pegou o Bob Cousy, ainda rookie, no draft de dispersão. Shooting guard Bill Sharman, também jogador que o Boston Celtics ganhou de bandeja. Ele jogou a primeira temporada pelo Washington Capitals. O time foi extinto e no draft de expansão ele foi para o Fort Wayne Pistons, que o trocou para o Boston Celtics. Ele jogou entre 50 e 61, 711 jogos na liga, com média de 17,8 pontos por jogo. Foi 4 vezes campeão, 57, 59, 60 e 61 pelo Boston Celtics. 8 vezes no All-Star, 7 vezes nos All-NBA Teams, 4 delas no primeiro time. Foi o MVP do All-Star Game de 1955 e ele completa o backcourt de jogadores do Boston Celtics com Bob Cousy. Small forward, Paul Harrison. Paul Harrison jogou entre 50 e 62 na NBA, exceto duas temporadas entre 52 e 54, por causa do serviço militar. Ele pausou dois anos para lutar na Guerra da Coreia. 713 jogos na NBA, 22,8 pontos e 8,6 rebotes por jogo. Foi campeão em 56 pelo Philadelphia Warriors. Foi 10 vezes um All-Star em todas as temporadas dele. 4 vezes All-NBA, 3 delas no primeiro time. Foi Rookie of the Year em 1951, mas de forma não oficial. Não é uma premissão, não foi uma premissão oficial naquele ano, mas ele é considerado. MVP do All-Star Game de 52, duas vezes líder em pontos por jogo. Uma vez líder em field goal percentage, em porcentagem de arremessos. E ele teria sido o MVP da temporada 51, 52, caso esse prêmio existisse na época. Não existia. Curiosamente, ele se aposentou, ele preferiu se aposentar do que se mudar com o time de Philadelphia para São Francisco. O time virou São Francisco Warriors, ele preferiu ficar na Filadélfia e se aposentar. O power forward do meu time é o Bob Pettit, que jogou entre 54 e 65 na NBA. 792 jogos, 26,4 pontos por jogo, 16,2 rebotes e 43,6 de field goals, que para a época era um aproveitamento muito bom. Foi campeão em 58 com o St. Louis Hawks. Duas vezes MVP, 56 e 59. 11 vezes All-Star, todas as temporadas. 11 vezes All-NBA, todas as temporadas. Dessas 11, 10 vezes no primeiro time. Rookie of the Year, 55, 4 vezes MVP do All-Star Game, que é o record da NBA. Ninguém foi MVP do All-Star Game mais que 4 vezes. Duas vezes líder em pontos por jogo, 56 e 59. Ele estreou no meio da década, na temporada 54 e 55. Eu considerei ele para a seleção de 40 e 50, porque todos os grandes feitos dele, o título, os MVPs, etc, foram ainda na década de 50. Ele jogou as 11 temporadas pelos Hawks e é considerado o maior jogador da franquia até hoje. E finalizando o meu time titular, George Mikan, que jogou entre 48 e 54 na BAA e NBA. E depois mais uma temporada 55 e 56. 23,1 pontos por jogo, 13,4 rebotes, 78,2% dos lances livres, cobrando de lavadeira. Foi 5 vezes campeão, uma da BAA e quatro da NBA. Foi 4 vezes só All-Star, porque o All-Star Game só começou em 1951, senão ele teria sido mais vezes antes. 6 vezes nos All-BAA ou NBA Team, 3 vezes líder em pontos por jogo entre 49 e 51, MVP do All-Star Game de 53. E os números deles só não são mais impressionantes, porque antes da BAA, o Mikan jogava na NBL, que eu citei lá no início, cujos recordes não foram incorporados aos da NBA. E lá ele já tinha ganhado dois títulos, em 47 com o Chicago American Gears e em 48 com o próprio Minneapolis Lakers, time que ele fez carreira na NBA, que disputavam essa liga antes, né? Os Lakers jogavam a NBL. E ele foi MVP na NBL em 1948, esse prêmio já existia lá. Então, reconstituindo meus titulares da seleção das décadas de 40 e 50, Bob Cousy é o armador, Bill Sharman é o shooting guard, Paul Orison e Bob Paddett são os alas e o pivô é o George Mikan. Antes então de irmos para os reservas do time, aquele recadinho, quem não é inscrito no canal, se inscreve. Temos a meta de 100 mil inscritos até o final do ano, estamos com 79 mil, se não me engano. Então faltam 21, temos quase 11 meses, eu acho que vai rolar. Mas se vocês precisam ajudar quem não é inscrito, se inscreve aqui no Bunchakalaka. Vamos para o banco então da seleção dos anos 40 e 50. Armador point guard, Slater Martin. Jogou entre 49 e 60 na NBA, 745 jogos. Foi 5 vezes campeão, 50, 52, 53, 54 para os Lakers e 58 para os Hawks. 7 vezes no All-Star, 5 vezes nos All-NBA Teams. E ele é o grande campeão da década, né? Depois de fazer parte do super time do Minneapolis Lakers, ele acabou a década no St. Louis Hawks, sendo campeão em 58 em cima dos Celtics de Bill Russell. Os números dele não saltam aos olhos, mas lembrem que point guards não pontuavam tanto naquela época. E 4,2 assistência por jogo ao longo da carreira naquela época é um número bem alto. Outro point guard, Bob Davis. Jogou entre 48 e 55, 462 jogos, com 14,3 pontos de média por partida. Campeão em 51 com o Rochester Royals. 4 vezes All-Star, entre 51 e 54. 5 vezes nos All-BAA e NBA Team. 4 delas no primeiro time. Foi uma vez líder em assistências na temporada de 48 e 49. Ele jogou 7 temporadas na BAA e NBA com o Rochester Royals, porém a carreira dele como profissional vem de bem antes disso. Por isso que ele ganhou alguns pontos a mais comigo para entrar na seleção. Na NBL, ele jogava desde 1943, foi campeão em 46 e MVP em 47. MVP com 14 pontos por jogo. Que época. Um small forward, George Yardley, que jogou entre 53 e 60. 472 jogos, média de 19,2 pontos por jogo na carreira. 6 vezes um All-Star, 2 vezes All-NBA, uma vez líder em pontos por jogo em 58. Jogou apenas 7 temporadas. 6 nos Pistons e uma no Syracuse Nationals, que são os Sixers. Foi o primeiro jogador a conseguir 2 mil pontos em uma temporada. Foram 2 mil e 1 pontos. Ele se aposentou aos 31 anos, com média de 20,2 pontos por jogo. Na sua última temporada, ele é o primeiro jogador da história da NBA a se aposentar com uma média maior de 20 pontos por jogo. Ou seja, se aposentou no auge. Poderia ter ido muito mais além. Ala de força, power forward, Dolph Chase. Jogou entre 49 e 64, sempre no Syracuse Nationals e na última temporada, Philadelphia Silver Sixers. Foram 15 temporadas lá. Foi campeão em 55, com o time do Syracuse. 12 vezes All-Star, 12 vezes All-NBA, 6 delas no primeiro time. Uma vez líder em rebotes, 3 vezes líder em lances livres, em porcentagem de lances livres. Foi um cara de 18,5 pontos e 12,1 rebotes de média na carreira. Antes da NBA, ele jogou uma temporada pela NBA, em 48 e 49, pelo próprio Nationals. E ele foi Rookie of the Year lá na NBA. Outro ala power forward, Joe Fawkes. Jogou entre 46 e 54, 489 jogos, com 16,4 pontos por jogo. Uma vez campeão em 47, duas vezes All-Star em 51 e 52. Quatro vezes All-BAA e All-NBA Teams. Duas vezes líder em pontos por jogo, 47 e 48. Uma vez líder em lances livres. Ele era a grande estrela do Philadelphia Warriors na BAA, quando ela foi fundada. Sendo o sextinho do time nas duas primeiras temporadas. E ele tem apenas dois All-Star Games, porque o All-Star Game só começou em 51, que nem eu falei antes. Senão ele teria mais. E os números de rebote dele, 5,3 na carreira, são puxados pra baixo. Porque as melhores temporadas dele, nas melhores temporadas dele, os rebotes não eram contados. Quanto à vida pessoal, Joe Fawkes, curiosidade, fun fact, foi assassinado pelo seu enteado. Pelo filho da sua namorada, durante uma discussão por causa de armas. A la pivô, Maurice Stokes, jogou entre 55 e 58. 202 jogos, 16,4 pontos, 17,3 rebotes e 5,3 assistências. Ele foi o Rookie of the Year em 56. Nessas três temporadas, ele foi três vezes All-Star, foi três vezes All-NBA. Liderou uma vez em rebotes. E ele teve uma carreira curta, mas por causa de uma lesão séria. No último jogo da temporada, 57 e 58, o Maurice Stokes caiu, bateu a cabeça, ficou inconsciente. Ficou com uma lesão, posteriormente, que deixou sequelas. E ele acabou ficando tetraplégico. Ele acabaria também falecendo cedo, aos 36 anos de idade. Pivô. Faltam dois pivôs para finalizar o banco. Neil Johnston, jogou entre 51 e 59, 516 jogos. Com 19 pontos e 11 rebotes de média por partida. Campeão em 56 com os Warriors. Seis vezes All-Star, cinco vezes All-NBA. Três vezes líder em pontos, seguidas entre 53 e 55. Duas vezes líder em rebotes. E três vezes líder em porcentagem de arremessos. Foram oito temporadas apenas pelo Philadelphia Warriors. E ele teve uma carreira encurtada por causa de uma lesão no joelho. Posteriormente, ele acabou sendo treinador dos próprios Warriors. Nas duas temporadas seguintes da sua aposentadoria. Curiosamente, as duas primeiras temporadas de Will Chamberlain na NBA. E para finalizar o banco, o pivô Ed McCauley. Jogou entre 49 e 59. 641 jogos, com média de 17 pontos e meio. Chutando 43,6 de field goal. Mais uma vez, era uma porcentagem boa para a época. Campeão em 58 com os Hawks. Sete vezes All-Star. Quatro vezes All-NBA. Duas vezes líder em field goal percentage. E uma vez MVP do All-Star Game em 1951. Do primeiro All-Star Game. Começou no St. Louis Bombers. Um time extinto. Que o escolheu no draft territorial. Porque ele era da região de St. Louis. No draft de dispersão, ele foi para o Boston Celtics. E depois ele foi uma das peças na troca que levou o Bill Russell para o Boston Celtics. Como vingança. Jogando pelo St. Louis Hawks. Ele derrotou seu ex-time Boston Celtics. Nas finais de 58. Então aí, reconstituindo a seleção das décadas de 40 e 50. Todos esses jogadores estão no Hall da Fama. Fim de vídeo. Demorou, mas chegamos lá. Tá aí um vídeo que eu queria fazer há muito tempo. Finalmente eu fiz. Já falei, não é um dos vídeos que vai ser dos mais populares aqui do Buncha Calaca. Mas eu me devia fazer esse vídeo. Que é o vídeo número 450 aqui do canal. Então estamos a 50 vídeos da grande marca de 500 vídeos. Se você já tem alguma ideia legal para fazer um vídeo 500. Me falem aí nos comentários. Era isso por hoje. Por hoje. Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.